Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês a localização de todos os três artefatos de Derwins em Cidade Redonda. Então assim galera, vocês vão vir nessa localização que eu estou mostrando aqui para vocês. E se vocês quiserem os artefatos de outras localizações, vocês vão encontrar o link na descrição desse vídeo para as outras localizações. Caso você queira algo diferente, um baú, os baús todos, etc, peçam também que eu tenho vídeo para eles. Então, continuando, a gente vai chegar aqui e vai pegar desse cara o primeiro artefato. De boa, bora para o próximo. O próximo vai estar nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês. E galera, se vocês quiserem outra coisa também, vocês também encontram na playlist, tem lá tudo aquilo que eu tenho feito sobre esse jogo. De boa? Tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. Chegando nessa localização, vocês vão vir nesse cara que está andando aqui na frente e vamos pegar dele. De boa. E por último galera, nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Nessa área aqui. A gente vai encontrar mais um que vai ser aqui na frente. Vocês vão encontrar aqui esse carinha aqui. Essa mulher, melhor dizendo, está feita. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!